Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera nós vamos aqui provar uma banoffee de pote galerinha. Isso aí galera, banoffee é muito, mas muito famoso. Agora banoffee de pote eu nunca tinha visto. Nunca nem vi. Porque na verdade é uma coisa inusitada, né? É uma coisa diferente, né amor? Eu já vou dizer pra você que eu comi banoffee uma vez só na minha vida e foi num lugar que só me traz lembranças tristes. Porque lá, amor, você fez a gentileza de deixar meu único pé de sapato que eu tinha naquele hotel. Mas eu peguei outro. Você me deu outro, mas aquele era inesquecível. Eu nunca vou ter um tênis igual aquele. Demorei. Mas eu dei um melhor. É, deu um melhor, mas só que eu gostava mais daquele outro que eu perdi. Quando nós era mais novo, né? Antes de nós nos conhecer, eu não era assim muito ligado nessas coisas. E tênis? E eu fui ter um tênis bom mesmo. Bem bom, igual aquele que era quatrocentão, eu acho. É. Quatrocentos reais naquele tênis. Deixemos lá perdido. Perdido. Fui ter aquele tênis depois que você me deu mesmo. Sim. Depois que nós reconhecimos. E que na verdade eu dei três par de tênis pra ele. E isso foi depois que nós comecemos a trabalhar junto, ter a loja, ter as coisas e ir pra daí. E nós conseguimos ter um tênis daquele. Sim, aham. Porque eu sou o Zé Chinelão, galera. Zé Chinelão. Não importa onde esteja, não importa o fundo. E antes também você usava tipo aquelas mais, aquelas botininhas de trabalho, né? É, aquelas coturno, né? Com o bico de ferro, né? Aham. Nunca fui de ter tênis caro, galera. E quando eu tive... Eu perdi. Na verdade, não. Eu não lembrei de pegar e nem ele. Na verdade, não, amor. Você era encarregada das malas na viagem. Eu carrego os pesos, mas quem põe tudo dentro é você. Eu estou sentindo uma treta. Tá, mas eu deixei do lado da mala. E quem não pegou foi você. Não importa. Do lado não é dentro. Eu só tinha o objetivo de pegar os pesos, põe nas costas e desocupar o quarto. Bem que fala o mesmo homem é desse tipo. Eu não sei, galera. Eu só sei que quando eu me dei... Não, você vê, né? Num hotel chique daquele que nós estávamos, eu saí de chinela. O único tênis que eu tinha, eu não saí com ele. Verdade. Eu saí de chinela, porque aquele tênis eu só usei no café da manhã. Estimação. Aquele tênis era assim, pra ocasiões especiais, né, galera? Enfim, saí de chinelo de dedo. Tive que voltar pra casa de chinelo de dedo, descalço dirigindo. E o pior, ele ligou depois lá. Liguei. E falando pra ele assim... Quero café! Ah, na verdade, espera só um minuto, não é ligado? Só um minuto. Nunca mais desligaram, nunca atenderam mais. Sabe aquele meme assim, que a pessoa tá no esqueleto, tá com o telefone assim, esperando as atendentes? É tipo eu, assim, eu tô até longe. O pior é que eles deram na cara dele, né, tipo, desligaram. Ele ligou umas três vezes. E ele tentou ligar de novo, nunca mais atenderam. Ah, eles falaram assim, ah, você é o rapaz do tênis? Só um minuto. Pobra é uma coisa triste. Eles falavam assim? Sim, desligavam. Daí, não, não desligavam, eles deixavam na linha, mas... Não, ficavam, mas daqui a pouco, tipo, acho que tinha outras pessoas, já caía. Enfim, galera, sei que aquele tênis alguém tá usufruindo. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque alguém deve tá. Jogar no lixo eles não iam. Não, porque o tênis era novo. Guardar lá, mais de três anos, igual tá hoje, ninguém ia também. Também não. Então alguém tá usando, isso que me deixa feliz. Mas enfim, galera, tirando o assunto do tênis aqui, hoje nós temos a nossa banoff, que foi o que a gente comeu lá. Isso. Só que lá a gente pagou, acho que um precinho até camarada, uns 20, 25 reais, mais ou menos. Mas perto de uns 30, eu acho. Perto de uns 30, só que era um copão decorado, assim. Não era num potinho de nata, né, galera? Não, era tipo assim, chique. Era chique, porque o potinho tá mais simples, mas não importa. Não, nada a ver, irmão. Não, portanto, tá bom. E eu tenho a recordação de lá, vai que esse daqui é mais gostoso que o de lá. Claro. Aqui na hora, tu acha que todos os banoffs são de banana, né, amor? Sim, que daí na verdade é que o banoff ali em cima tem a nata, ó, ou chantilly. Chantilly, doce de leite, banana e a massinha embaixo, né? A massinha embaixo é só... Isso aqui tá diferente. Esse daqui, essa massa tá parecendo, sabe o que? Uma farofa. Mas é que a massa é tipo isso. É uma farofinha, assim, galera. Tipo meio que uma massa seca. Uma massa seca esbrugalhada, farofinha, assim, né? Isso. Vamos provar. Vamos pegar nossas colherzinhas. E aí, vamos contar pra eles o preço agora ou depois? Fala já, amor. O que você tocar no assunto do preço, eu já quero que seja logo despenque neles, assim, a caçadada já. Galera, nesse potinho aqui a gente pagou 13 reais. 13 reaizinhos, galera, nesse potinho. De peso tá bom. De peso tá bom. Pesa aqui umas 200, 300 gramas, por aí. De peso tá bem gostoso. Sim, então nessa parte estamos avantageados. É a parte, assim... Então aqui nós já pagamos 30, agora é 13. 13, eu acho que os outros 20 do outro era o... A taça, né? A taça mesmo, que nem pudemos levar embora ainda. Verdade. Ficou lá. E esse potinho eu lavo e uso depois. Esse potinho que eu lavo foi o tempero, né, amor? Sim. Dá pra pôr sal, dá pra pôr açúcar, dá pra pôr caldinhas aqui. Ixi. Então vamos experimentar. Outra coisa. Ó, eu sou contra, assim, essas coisas com muito chantilly. Porque pra mim o chantilly é pra disfarçar as coisas. A não ser que esse aqui seja nata. Deixa eu ver. É nata. Será que é nata? E quando é nata dá um gosto mais gostoso. Vamos ver. Ah, tem cheiro mesmo de sorvete de nata. É nata. É nata. Que nata... Banana? Aham. Ele deve ter um saborizante na nata. Saborizante, né? Tem gosto de banana na nata. Sim. E aqui é canela? Aham. Canelinha. Um toque aqui de canela. Porque quando é chantilly... Chantilly não tem gosto de nata. Aham. A nata, ela já é mais saborosa. A nata já é. Ela tem um gostinho assim meio que de margarina. Meio que de gordura assim gostosinho, né? Tá, então vamos experimentar. Eu vou dar uma carimbada aqui pra uma vez que eu consigo pegar ali pra mostrar. Eu tô ficando cada vez mais profissional pra mostrar pra vocês, galera. Eu pego assim uma colherada que eu já consigo mostrar meio de todos os detalhes pra vocês. Todos os detalhes. Creme de leite que tem aqui, amor. E está pingando no seu sofá novo. Meu Deus. Vou dizer pra vocês que tá uma delícia, amor. É, tá bom. Tá assim como que eu posso... Tá com cara de bom. Tá com cara aspicioso. Sim. Ele não tá com cara de ruim não, galera. Tá bonito. Agora vamos ver o sabor, né? Vamos ver o sabor. Só não consegui pegar muita farofinha ainda. Eu peguei um pouquinho aqui, mas não consegui pegar direito também. Ele tá meio que escorrendinho, né? Vamos tentar pegar a farofinha aqui. Canela tem bastante. E eu acho gostoso. Combina. Ah, tem que afundar mais. A massinha é mais consistente, amor. Agora eu peguei. Ah, tá. Tem que afundar mais um pouco. Ele tá meio molinho mesmo. Isso, doce de leite, né? Isso, é um doce de leite mais mole, né? Tentar mostrar a farofinha aqui pra vocês, galera, da massinha. Como é que ela é? Ela é bem esfareladinha, assim. Imita muito, sabe o que? Uma farofa. É uma farofa, uma farinha de rosca. Sim. Sabe aquelas farinhas que é pra... Aquelas farinhas que é pra, assim, fazer empanamento? Sei. Claro que eu sei. Coitado de sofá. Até nós podermos mudar nosso cenário, se Deus quiser fazer um cenário novo, né, amor? Esse sofá aqui, coitado, vai ser de guerra. Mas, na verdade, depois eu pego, eu passo paninha ali e pronto. Ele ia dar uma passadinha de pano, né? A única coisa que você não conseguiu tirar até hoje foi o esmalte. Mas não, você tá bom, eu já entendi. Ai, quantia que você cuidava desse sofá, né, amor? Sim. Tá, então vamos experimentar o nosso banoffee de pote, galerinha. É bom? Não vou te falar. É gostoso. Tá quase melhor do que a gente já comeu. Aquele lá, ele não era tão bom que nem esse. Não era bom igual esse. Naquele lá tinha muito chantilly. Isso, nossa, e a banana, tudo delicioso. Galera do céu, que banoffee gostoso. Só, assim, eu tenho dois pontos pra falar. Só de olhar, assim, porque a gente tá exigente mesmo. A gente, ela tá um daqueles... Pobre exigente, né? Sim. Só tá com... Pra andar por aí... E tá exigindo as coisas. Verdade. Mas já que nós estamos aqui no canal da avaliação, né, Margie? Óbvio. Não é o canal de vlogs aqui. Não é o canal da avaliação. Então nós temos que avaliar. De comida ainda. De comida. Eu vou dizer pra você que eu achei ele muito doce. Muito doce. Muito ardidão o doce. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Quem sabe... E isso que eu vejo aqui, que nesse doce de leite... Tentaram colocar um creme de leite ali pra deixar um pouco menos doce, porque o creme de leite ia dar uma quebrada. Ele tá muito doce. Aí ele ficou um pouco mais mole, só que ainda tá bastante doce. E outra que eu vou te dizer, tá muito mole. Pólbra é uma coisa triste. Tá muito mole. Ele tinha que ser mais cremoso. É porque aí que tá. A pessoa, quem sabe, comprou um doce de leite um pouco mais barato... Uhum. Pra... Fazer render. Isso, pra fazer render. E aí ela diluiu e ele... E tipo, o doce de leite mais barato, ele já é mais doce. E aí, quando colocou o creme de leite ali, ele deu uma quebrada, mas ficou muito líquido. E ainda não foi suficiente pra quebrar o doce. Não foi. Só que banoffee, ela é meio doce. Aqui ela, eu lembro que não era tão doce. Não era. A banana daqui não tá tão doce. Eu me lembro que a banana do outro era um... Um açúcar. Um açúcar de doce, aquela banana, né? Sim, porque... E aqui tá doce o doce de leite mesmo. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Santa Catarina, as frutas geralmente são muito, muito doces. É, se vocês moram em Santa Catarina, galera, diz aí se vocês notam diferença. Porque a gente aqui tá acostumado com fruta mais azeda, mais sem doce, mais sem graça. Isso, tipo aquelas meio xoxa, meio amargas, sabe? Aqueles refugios de fruta. Sim. É tão boas as frutas. Não existe fruta ruim, parece. Não, não existe. E tipo assim, é só a melhor fruta, parece que tem lá. Ela é muito doce, não sei se é por causa do clima. Quando eu como abacaxi lá, eu não quero nunca mais voltar pra casa. E quando eu tomo suco de laranja, puro. Santa Catarina, quando você vai chegando lá pro estado de Santa Catarina, as bananeiras estão dando a vira da estrada, né? Verdade, galera. Então, banana é o fardo de Santa Catarina. Sim. E como banana é uma fruta, geralmente as outras frutas necessitam das mesmas interpéries climáticas. Com certeza. Então, as frutas dela tendem a ser mais docinhas, acho que quando o calor, do clima. Eu acho, do clima, né? O clima ajuda. E geralmente na região de serra, lá de Santa Catarina, você vê muitos pés de fruta. Sim. Fruta, fruta, fruta. E tem muita maçã lá também. Isso, porque você precisa de muito frio e ao mesmo tempo de muito calor, né? Sim. A temperatura que só tem lá, né? Só tem lá. Por isso que eu acho que é tão bom. E aí, tipo, as frutas boas que nascem lá, ficam lá. E mais ficam capior, né? Mas tá tudo bem. É, não é capior. Eu não sei o porquê, assim. Na verdade, as frutas daqui não têm gosto. Tipo, elas são meio... Não têm gosto. Geralmente elas são bonitas. Bonitas. Bem mais bonitas. Mas elas não têm gosto. Não têm gosto. Que não adianta em nada também, né? É, exatamente. Você tem aquele troço, assim, que você compra meio que pela beleza, mas na hora de comer, não tá gostoso, né? E aí, se você vai num negócio daqueles que vendem só frutas, aí você paga, ó... O olho da face. O olho da face. Você, assim, galera, é meio que extortido. Mais um exercício. Você pedem, assim, tipo, o preço do quilo numa fruta. É bem isso. Então, fora? Ou, tipo assim, por exemplo, seis pêssegos é 30 reais. Aqui, esses dias, um cara foi no Sinal e me vendeu os pêssegos. Eu achei tão lindo aqueles pêssegos. Tão bonito. Falei assim, amor, vamos comprar uma caixa. Olha que bonito. Daí, eu falei pra ela, deve ser, no máximo, 15 reais, 20. Tudo bem. E tinha seis pêssegos, né? Seis pêssegos. Seis pêssegos. Falei, já tá caro, porque você vai num mercado seis pêssegos aí, dá uns sete reais, seis, né? Falei, chamei ele, né? Vamos levar, vamos levar. Falei, vamos, quanto é que é? Quarenta e cinco reais. Tipo isso, galera. Eu falei pra ele, hum, pior que eu não tenho. Ah, não, daí ele foi baixando, baixando. Deixou por 30. Ele falou, eu faço 40. Eu falei, pior que não tenho nem 40. Deixo por 30, então, pra levar, pra levar. 30 pra levar. Não tive coragem de levar nos 30. Se fosse 40, eu vi que lá naquele mercadão municipal de São Paulo diz que lá é caríssimo também. Ah, lá é caro, mas deve ser fruta qualificada, né, amor? Sim. Frutas assim que é difícil de se encontrar, mas tudo tem um preço, né, galera? Tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço. Mas enfim, eu gostei, amor. Conta pra nós o preço de novo desse bagulhinho. A gente pagou, então, 13 reais, amor. Você achou que valeu a pena? Eu achei. Pensando no que a gente já pagou, tá valendo a pena, né? Achei. Ele é bem, assim, feito com carinho, ele. Com carinho, né? Não é, assim, qualquer coisa jogada ali dentro. Sim, bem montadinho. Bem montado. Apesar do doce de leite tá meio molinho, um pouco doce. Gostei bastante. Mas nada assim que, tipo, opa, dá pra eu comer metade agora e metade depois. Eu gostei bastante dessa farofinha que tem embaixo. É ótima, muito bom. Galera, ela não é doce, ela é neutra, assim. Ajuda a neutralizar. Isso, ela serve pra pegar ali o que tá muito mole e juntar na boca e formar meio que uma massinha gostosa junto com a banana, assim. E que fica bem gostoso, galera. Eu gostei, amor. E vale a pena pagar, então, o nosso 13 reais nesse banoff de pote? Com certeza. Eu também acho. Compre ali de novo. Comprei. Achei uma delícia. E você também, então. Eu também. Tá garantido, galera. Vão assim, galera, pela avaliação, pelo preço. Nessa média de 13 reais, uma notinha boa. Achei coisa boa. Você vai encontrar o banoff de pote. É gostoso pra aquelas horas, assim, que você quer uma comidinha rápida, um docinho. Dá pra você pedir, tipo, 3, 4 desses, deixar na geladeira pra uma sobremesa de domingo. Exatamente. Com certeza. E você tem que comer, tipo, na sexta-feira, uma vez por dia. Enfim, a hora que você quiser, tendo na geladeira ali, você come, né? Igual tá fechadinho aqui, não tem problema de estragar, não pega o gosto de geladeira e dá tudo certo. E você tem um pote depois pra pôr tempero. Verdade. Sensacional, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, porque todo dia... Porque todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.